Isso é bastante importante. E aí vem o porquê educar pelo brincar, pelo esporte. Aí quando eu falo aqui em valores do esporte, eu não falo só do esporte, mas de todas as manifestações da atividade física, do exercício, do movimento. Toda a amplitude que tem a educação física na vida de uma pessoa. Porquê pelo brincar? Vejam bem, uma criança, o nosso foco lá são crianças de 7 a 14 anos. Algumas vão até 15. A criança é um ser que é diferente do adulto. Ela é diferente, ela não é um adulto em miniatura, ela é um ser diferente. Tem um desenvolvimento diferente, o processo hormonal dela é diferente, tudo é diferente. E ela é um ser brincante por natureza. A criança é um ser brincante. O que é uma criança sem o brincar? Você consegue imaginar o que é uma criança sem o brincar? Uma criança sem brincar é uma criança sem sorriso. Então ela precisa estar brincando. Esse é um primeiro preceito que a gente utiliza. É o estado de conforto da criança. Se ela é um ser brincante, então é pela brincadeira que a gente vai ensinar. Tem que ser agradável, tem que ser motivante, que o professor Luiz Filipe estava falando. Tem que tornar aquilo motivante. E a brincadeira para a criança é extremamente motivante. Crianças certamente não estariam sentadas assim como vocês estão, em silêncio, ouvindo, enfileirados e sem conversar. Estariam brincando, falando no lado. Imagina o que seria essa sala sem nada, sem uma cadeia, sem nada, absolutamente nada. E de repente que ela fosse quadrada, não tivesse nem aresta. E tivessem ali duas crianças. Elas estariam brincando. Você fecha ela ali por 20 minutos e vai chegar. Ela está correndo para ver quem chega primeiro no outro lado da parede. Ela vai brincar de lutinha. Ela vai brincar. Então é pela brincadeira que a gente procura atingir. Você pega uma criança brincando lá de carrinho, brincando de boneca. E a bonequinha vai lá e a mamãe bate no papai. E o carrinho faz bum bum. Mexe no volante. O que é aquilo ali? Ela está reproduzindo na brincadeira o mundo que ela vê. Entende? E da mesma maneira que nós fizemos. Nós pegamos o que a gente quer ensinar e coloca o mundo na brincadeira. E faz a criança brincar de mundo. Então ali a gente pode colocar valores. É assim que a gente entende que consegue colocar a teoria na prática. Bom, que teoria? A gente usou algumas aí. Vou falar para vocês daqui a pouco como é que é a teoria, porque ela vai aprofundar um pouquinho mais e daí eu explico como que aconteceu. Eu coloquei uma lâmina aqui sobre a intercipinalidade, onde tem outras áreas ali, educação física, pedagogia, serviço social, biblioteconomia, psicologia, artes cênicas, enfermagem, que vocês pensarem dá para trabalhar no esporte. Eu vejo que é extremamente importante a gente falar de esporte aqui, educação física, mas isso não é necessariamente, não é da nossa posse o esporte só. Outras áreas podem se utilizar desse instrumento, desse ambiente para educar. Então fazer um trabalho interdisciplinar é extremamente importante. O que acontece? Por exemplo, nós pensamos aqui em uma atividade X ali, que está acontecendo. O profissional de educação física, ele vai pensar em uma atividade de basquete, handebol, atividade de processo pedagógico, tênis, abertura de ângulo, contato com a bola, terminação do golpe, enfim. Aí você pega aquela mesma atividade, bom, a gente tem que falar sobre autoestima. Bom, vamos fazer um tênis com autoestima. Aí o profissional do esporte vai falar sobre o tênis lá, certo. Aí você pega um profissional lá da pedagogia, do serviço social, que vai enxergar aquela mesma atividade sobre um outro enfoque, porque a formação dela é serviço social, não é educação física, mas ela está vendo aquela atividade sobre um outro prisma. O que acontece? Olhando sobre um outro ângulo, ela vai implementar elementos que o profissional de educação física necessariamente não tem expertise para fazer. E aí o que acontece? Aquela atividade ganha um poder de impacto muito maior. Você coloca a psicologia numa quadra, com tênis, com roupa confortável, todas as áreas aqui, biblioteconomia, todo mundo no esporte, todos eles avaliando juntos, todos eles planejando juntos, e todos eles executando juntos, todos juntos. Então aí começa outra quebra de paradigma, você colocar um profissional do serviço social na quadra, mas como assim? Ali não é o meu lugar de trabalho natural, a psicologia também não, mas dá para fazer isso. E assim, a interdisciplinaridade é extremamente bonita aqui, é difícil de fazer na prática porque a gente tem que quebrar uma série de egos. Um profissional acha que é mais importante que todos, e aí vem aquele jogo nosso aqui de coordenadores, enfim, de fazer aquele sistema dar certo. E quando dá certo, é ter um impacto educacional fabuloso. Fabuloso. A parte técnica de trabalhar essa interdisciplinaridade é fácil. A parte humana já não é tanto. Eu procuro ver, eu queria que fosse trabalhar no Instituto Guga Kirtem, um profissional completo, que a gente considera que um profissional completo é aquele que tem uma expertise, tanto técnica quanto humana. A parte humana é a parte mais complicada, a gente está trabalhando ali. Porque a parte técnica a gente faz isso bem facilmente. Já vou explicar até como. Aí vem ali a teoria que a gente buscou utilizar. Isso tudo que eu vou falar não é necessariamente uma construção do Instituto Guga Kirtem sozinho. Nós fizemos uma parceria em 2003 com o Instituto Ayrton Senna, e eles utilizavam a teoria dos pilares da educação da Unesco. E a gente começou a evoluir isso, estudar e ver como que colocaria isso em prática. Como colocar esses aprenderes. Eu imagino que isso já seja do domínio da maioria dos senhores aí. E também facilmente a gente consegue encontrar material na internet. Se alguém quiser, eu tenho esse material para passar também. É de domínio público. Mas basicamente foi um grande evento que aconteceu, mundial, com pensadores e educadores do mundo inteiro, que refletiram sobre o norte da educação no mundo. Uma pessoa para ser educada com qualidade, integralmente, que competências ela tem que ter para o mundo, para o século XXI. Aí chegaram nesses aprenderes. Aprender a ser, que são competências pessoais. Aprender a conviver, que são competências relacionais. Capacidade de relacionamento. Aprender a ser ali, autoestima, autoimagem. Saber o seu limite, saber as suas dificuldades, as suas virtudes, enfim. Aprender a conviver são as competências relacionais do relacionamento, do respeito ao próximo, que são valores que a pessoa tem que ter, na forma de competências. Saber o seu direito, o seu dever. Aprender a conhecer, são as competências cognitivas. Aprender a contar, aprender a falar oralmente com clareza. Aprender a planejar, aprender a selecionar o que é bom, o que é ruim. Aprender a fazer, são as competências produtivas. Aprender são as competências do fazer. São as competências da produção. É o transformar algo abstrato em algo concreto. Isso, em princípio, é uma teoria. Como é que eu vou fazer isso no esporte, na brincadeira? É simples, coloca isso na brincadeira, faz ela vivenciar a autoestima. Tem mil maneiras de fazer. A gente sempre espera uma receita de bolo. Bom, agora cheguei na receita de bolo perfeita. Isso não existe, de maneira geral. É tudo uma construção. Mas, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se eu tenho alguma lâmina aqui. Aprender a ser, por exemplo. Desenvolver autoestima positiva. Gostar de si. Por exemplo, é uma competência. Isso tudo nós construímos. Não só com o Instituto Ayrton Senna. Aliás, nós tínhamos um evento que ali era grande e extremamente importante. Para a região sul, especialmente, porque é de onde desmembrou. O Instituto Ayrton Senna, eles tinham um contato com várias universidades do Brasil inteiro. E nós éramos do Instituto Guga Kirten, a única entidade que não era nenhuma universidade a fazer parte do grupo. Então, nós tínhamos uma discussão nacional a respeito disso aqui. Bom, enfim, por uma razão. O Instituto Ayrton Senna não tem mais toda aquela parceria com aquelas universidades. Que hoje alguns não existem mais. Esse evento acabou. Mas nós tínhamos aí um grupo daqueles que tinham parceria com o Instituto Ayrton Senna. Pelo menos oito projetos lá do sul do Brasil. E que nós fazíamos um evento chamado Eresp. Esse Eresp foi uma necessidade que teve da gente se organizar e discutir ano após ano o que a gente estava fazendo com essa teoria. Como estava aplicando os casos de sucesso. O que deu certo lá e o que não deu aqui. E aquilo foi transformando em uma bola de neve. Como acabou a parceria com o Instituto Ayrton Senna. Então, algumas universidades já não tem mais contato. A gente acabou aquela disseminação ampla que vinha acontecendo. E tinham vários estudos científicos em cima disso tudo. Enfim, é uma construção. Dessa construção, a gente colocou aqui alguns elementos que são competências. Para se aprender a ser o que eu preciso. Preciso aprender a se conhecer. Preciso ter autoestima. Preciso ter autoconceito positivo. Eu preciso desenvolver autoconfiança. Preciso valorizar a vida. São competências do aprender a ser. Aí eu dou um exemplo prático de como fazer isso acontecer. Por exemplo, pega a autoestima. Faz um pega-pega. Que a criançada está correndo com um papel nas costas. E vai correr. E quando o professor der um sinal, a criança vai lá e escreve nas costas do amiguinho. Pô, ele é inteligente. Tem que ser uma virtude, né? Tem que ser inteligente. Senão vai acontecer tudo. Vocês já sabem como é a criança. E aí o outro escreve aqui, colega, não sei o que. E vai acontecendo. É brincadeira acontecendo. Pega-pega. A criançada soando, sorrindo. E ali escrito no final. Chega no final. Os professores fazem uma roda pedagógica. Vão tirar o papelzinho nas costas. Aí eu olho lá. Sou inteligente. Pô, eu sou inteligente. Eu não sabia que eu era inteligente. Por que foi feita aquela atividade? Os professores evidenciaram ali ao longo de um tempo em que a autoestima era necessária. A criançada estava chegando meio baixinha. Estava sujinha. Não se acreditava. Quando era eu, não falava. Bom, vamos trabalhar a autoestima e pensar em uma atividade como essa, por exemplo. E a gente vai pensando uma atrás da outra. Isso aqui a gente utiliza como? A gente pode utilizar em duas vias. Ou a gente pode fazer uma atividade qualquer e pensar, bom, com essa atividade, qual competência a criança, quais competências a criança tende a adquirir com essa brincadeira, com essa atividade? Você pensa, bom, essa é que trabalha a aprender a se conhecer? Não, essa não. Autoestima, pô, sim. Auto-conceito positivo, também. Aí você começa a colocar, atividade que eu planejei e quais competências a criança tende a adquirir com aquilo. Não que vai adquirir, mas ela tende. E aí a gente vai planejando. Vai colocando o que a criança ganha com aquilo. Essa era uma outra preocupação que eu tinha. Eu nunca fui de falar muito assim para a televisão. Olha o câmera, me dá até um negócio. Porque parece que você não está falando para ninguém. Mas, na verdade, está falando para todo mundo. Mas a câmera, às vezes, batia e falava assim, bom, essa criança aqui, as nossas estavam lá no fundo, brincando. Lá em 2003, a gente começou no formato de escolinha, que hoje não é mais escolinha. E, bom, o que aquela criança lá está fazendo? Eu pensava, meu Deus, tudo, mas não vem nada na cabeça. A criança, o que ela está ganhando com aquilo? Ela está ganhando autoestima, ela está ganhando. Eu não sabia dizer isso. Mas como eu sei que está sendo importante para a criança, e isso é a realidade de muitos educadores hoje, você sabe que está sendo muito importante, mas não sabe o que. Então, a gente precisa refletir. Isso aí é colocar a teoria na prática, que é uma teoria mundial da educação, por exemplo, você pode adotar qualquer outra, né? Enfim, mas é uma teoria, uma das nossas competências. Você coloca, bom, essa criança está trabalhando autoestima, porque ela está aprendendo a ver que ela é inteligente, que ela é não sei o que, que ela não sei o que. Aí tem aquela discussão, você sabe por que está sendo importante. O esporte é extremamente importante. O esporte, ele tem um potencial educativo nato, fabuloso. Se a criança só praticar esporte, ela já está crescendo muito com isso. A intenção é potencializar isso, porque aquele ambiente é um ambiente de conforto para a criança. Ela pode falar sobre geografia, sobre matemática, sobre aprender até autoestima, o que for, sexualidade, brincando. Ela vivencia, ela escreve no corpo. A gente aprende as coisas da vida vendo, ouvindo e sentindo, né? O sinestésico e tal. Então, a gente escrever por essas três maneiras, o conhecimento no corpo, a gente escreve com muita propriedade, né? Isolar a criança sentadinha na cadeira, ela está deixando do movimento tomar conta do aprendizado dela. Ela precisa vivenciar no corpo aquilo, senão não faz sentido. Então, tem que fazer a criança vivenciar o mundo na brincadeira. A gente cria, por isso que tem educadores lá de diversas áreas. Então, a receita de bolo que eu passaria para vocês, teoricamente, seria de como fazer isso com uma equipe interdisciplinar, pegar uma teoria e trabalhar, desenvolver às vezes uma atividade através da competência, ou então desenvolver uma atividade qualquer e pensar em qual competência ela ganha. entenderam uma vida de mão dupla? Por exemplo, um outro exemplo, assim, às vezes as pessoas pensam, me diz aí quais são os exercícios que vocês fazem. Assim, olha, milhares, porque isso é uma questão de produção. A gente nunca chega na página 84 do livro lá e abre, ah, bom, para autoestima a gente trabalha isso. Para valorizar a vida a gente trabalha isso. Não tem isso, porque é uma necessidade emergente do momento. Se faz uma atividade X ali com a criança, hoje deu certo, amanhã não dá. Faz para o turno da manhã, deu certo. Para o turno da tarde, não dá. Entende? Então, o planejamento tem que ser extremamente adequado para aquela criança que está dentro daquele grupo, dentro daquele momento, entende? É muito específico. Então, isso acontece. Mas eu lembro bem, inclusive eu escrevi num livro que a gente colocou ali, de uma atividade que estava acontecendo, em que uma menina, ela era adotada e a criançada tirava a chacota com ela porque era adotada. É, você é adotada, não sei o que. É assim, a pior é você que teu pai morreu assassinado. Aí o teu que não sei o que. Aí começa aquela briguinha de criança que é uma coisa natural.